E salve, família! Eu sou o Felipe, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês o nosso 39º episódio, o episódio 39 da nossa série de Valhéu CA3! Isso mesmo, mano, episódio 39 aí, quase chegando no 40, mano. Pra quem não viu o episódio anterior, mano, dá uma olhada lá, porque a gente achou um lugar pra fazer a nossa base que, mano, eu quero muito fazer a nossa base lá. Só que tem algumas outras coisinhas que eu quero fazer aqui antes de fazer a nossa base lá, porque a gente precisa pegar muito recurso ainda pra construir tudo que eu quero construir lá, eu quero fazer uma vila, mano, uma vila. Mas eu não vou contar aqui não, mano, se você não viu o episódio anterior, dá uma passada lá, que tá muito da hora, o lugar é muito lindo, velho. Mas então vamos lá, mano, vamos pro episódio de hoje, que hoje eu quero fazer umas coisinhas. Eu tava observando uma coisa, a gente tem essa farm de vaquinha aqui, onde a gente consegue umas carnes e tal, pá, beleza? Consegue uns couros aqui também e essência, cara. Eu quero conseguir mais essência e eu pensei numa forma de fazer isso. Eu tô pensando em pegar uma mob crusher igual essa que tá aqui, ó, em cima da minha cabeça, pra poder fazer uma mob farm, mano. Assim, não desenvolvi nada, não testei nada, não fui no meu mundo dos tutoriais e fiz algum exemplo. Mano, vou tentar fazer uma de cabeça aqui nesse episódio, mais ou menos parecida com aquela que a gente tinha antes de eu fazer a burrada de deletar o nosso save, beleza? Então é isso que eu vou fazer, mano. Eu vou fazer mais uma mob crusher daquela ali. Eu tenho alguns spawners e eu acho que se eu fizer uma sala fechada com os spawners e uma aguazinha correndo ali pra um único lugar, eu consigo fazer uma mini mob trap, tá ligado? E essa mini mob trap vai gerar bastante essência, ou pelo menos eu espero que gere bastante essência pra gente. Então já tô no industrial foregoing aqui, vamos ver a mob crusher o que que a gente precisa. A gente precisa de plástico, esse é o Advanced Machine Frame aqui que eu acho que é o mais chatinho de fazer. Gold Gear é muito simples, a gente já pode fazer dois aqui. Livro, livro eu tenho... Cara, eu não tenho papel, né? Mas eu acho que eu tinha plantado, deixa eu ver aqui, eu acho que eu tinha plantado aqui do lado de fora umas canas de açúcar, isso mesmo, mano. Não vou precisar de muito não, eu aproveito e já coloco elas aqui pra crescer. Deu 16 aqui, ó, dá pra colocar mais umas 3 aqui, 4, beleza. Eu acho que eu só vou precisar de 9, se eu não me engano. Vamos levar só 9 pra ver. Na verdade nem 9 eu precisava, mas beleza. A gente já consegue fazer os nossos livros aqui, eu vou precisar de 2 livros. Ó, na real mesmo a gente já tem tudo, cara. Tem plástico, tem Iron Sword, a gente só vai precisar da Advanced Machine Frame. E ele, a gente faz na Dissolution Chamber que a gente tem ali atrás. Netherite Scrap, eu não sei se eu tenho Netherite Scrap, deixa eu ver. Eu tenho um Netherite Scrap, mano. Vou pegar esse Netherite Scrap aqui. Eu vou precisar levar minha Digital Miner lá pro Nether. Então, vamos lá pro Nether rapidão. Deixa eu ver, tá pra cá. E aqui no Nether é só eu colocar ela pra tentar achar uns Netherite Scrap. Mas eu não faço a mínima ideia de onde vai ser bom colocar ela. Então, vamos voar um pouquinho pra cá. E a gente coloca ela aqui. Deixa eu ver, não tem nenhum bicho aqui que vai ficar me enchendo o saco. Não tem. Então, vou colocar aqui o nosso Digital Miner. Vou colocar esse carinha aqui. E vou aqui nas configurações. Vou tirar esse cara. E vou colocar o nosso item stack Netherite. Beleza. Vamos tentar aqui. Vixi, não tem nada, cara. Deixa eu tentar mudar a configuração. E tentar colocar pra achar por tag. Caramba, mano. Tem um mosquitão da Deng voando ali. Acho que esse mosquito é o que pula na gente e fica tentando sugar o nosso sangue. É o C mesmo, né? Eita, preola. O que foi isso? Então, tá, né? Mas vamos voltar lá. Beleza. Eu colocando asterisco, Scrap, asterisco. Eu acho que ele vai conseguir pegar o Anciente Debris. Um, conseguiu. Mano, a gente já consegue umas 19 aqui. Acho que é mais do que o suficiente. Eu quero saber por que é que esse cachorro tá explodindo ali na frente. Vai explodir, quer ver? Não vem explodir do meu lado aqui não, filhão. Deixa eu já tirar isso do óculos aqui. Esses cachorros não vêm explodir pro meu lado. Mas agora a gente já pode voltar lá pra base. Aqui, se eu não me engano, eu tenho que colocar esse cara pra queimar? Exatamente. Ele vai gerar o Netherite Scrap pra gente. Beleza. Com dois Netherite Scrap na mão. A gente vai precisar de dois golds. Diamond Gear, que é facinho de fazer. Dois golds. A gente vai ter que pegar a Tiny Dry Rubber aqui. Fazer a nossa Dry Rubber. E queimar ela aqui pra ela virar o nosso plástico. Já tenho tudo pra fazer aqui. Deixa eu ver. Aqui não tem nada. Eu vou precisar de um balde de látex ali. E não tenho nenhum balde de látex. Então deixa eu pegar um rapidinho aqui. Uh, peguei. Beleza. A gente joga ele aqui. Vamos precisar primeiro disso daqui. Que ele vai fazer pra gente o Simple Machine Frame. E com o Simple Machine Frame a gente consegue fazer a nossa Mob Crusher. Se eu não me engano, é isso daqui e isso daqui. Ah, faltou o Pink Slime. E o Netherite Scrap é em cima. Beleza. Agora a gente precisa do Pink Slime. Eu tenho um pouquinho aqui. Cadê? Prontinho. Mas eu acho que eu vou precisar tirar daqui esse látex que sobrou. Então como que a gente tira? Já ensinei pra vocês uma vez. A gente pega um Pipe. Pode ser qualquer Pipe. Coloca ele aqui na frente. E coloca pra puxar. E agora que ela tirou, é só quebrar. Não precisava ter quebrado o tronco, né? Mas tudo bem. E agora a gente só joga o nosso Pink Slime aqui dentro. E agora sim, a gente tem o nosso Advanced Machine Frame. E a gente vai voltar aqui na nossa Crafting Grid e jogar esse carinha lá pra dentro. Porque agora a gente já consegue fazer a nossa Mob Crusher. Temos tudo prontinho, mano. Que lindo, cara. Que lindo. E agora com a nossa Mob Crusher, mano. Isso aqui basicamente já é a nossa farm, tá ligado? Isso aqui basicamente já é a nossa farm. A gente vai precisar de uns Card Box. Porque a gente vai ter que ir lá na nossa antiga base. Que era ali no cantinho. Pra quem viu os primeiros episódios da série aí, mano. Vai saber. E aqui a gente tem esses dois Spawners. Eu posso simplesmente fazer isso daqui. E quebrar eles. Que eu consigo transportar esses Spawners pra onde eu quiser. Só que eu não quero só isso, mano. Porque aqui, se eu não me engano. Descendo aqui. A gente consegue encontrar uma caverna. Uma Dungeon, na verdade. Eu acho que é por aqui, mano. Não tenho certeza, não. Exatamente. Exatamente. Agora eu só tenho que saber aonde que eu saí. Eita. Vou matar esses esqueletos aqui. Eu tenho umas tochas aqui. Vamos deixando as tochas pelo caminho. Pra não ficar spawnando mais esqueleto, mano. Eu sei que aqui tem alguns Spawners perdidos. Então eu tenho que conseguir encontrar esses Spawners. Dois Mil Anos Depois. Opa. Era isso daqui, galera. Olha. Achei o lugar que eu tinha falado. Eu lembro desse lugar aqui, mano. Tem esse Spawner aqui. Tem aquele Spawner ali. E mais lá pra dentro tem mais Spawner. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer. É tirar esse Spawner daqui. Beleza. Tirei esse. Vou matar esses zumbis aqui. Mas acho que primeiro é melhor eu berpar isso daqui, né? Pronto, ó. Já consigo pegar mais esse aqui também. E aqui pra dentro tem mais Spawner, mano. Se eu não me engano... Aqui... Eita. Se eu não me engano, aqui dá certinho embaixo da minha base. Tá, era basicamente isso. Mas eu sei que tem mais Spawners pra cá. Se eu não me engano, aqui pra cima tem mais. Lembro... Deixa eu ver. Acho que pra cá tem mais. E ainda dá pra pegar mais um, mano. Fiquei errado. Ih, será que acabou? Nossa, maçã dourada, meninão. Nossa, e a maçã dourada dá boladona, velho. Que da hora. Sério que acabou todos os meus Card Box? Spawner, Spawner, Spawner. Spawner, Spawner. Spawner. Mas beleza. Eu vou chegar aqui e vou colocar um Waypoint de Spawner aqui também. E, mano, com certeza tem muito mais Spawner aqui, tá ligado? Agora, deixa eu dar uma olhadinha lá no que eu falei. Se eu não me engano, aquele lugar dá certinho embaixo da nossa base. Volta pra cá. Volta por aqui. Esse aqui. E virando aqui, vai dar mais ou menos lá na nossa base. Ó, não falei? Eu do lado aqui, se eu não me engano, nossa base tá um pouquinho pra cá, ó. E mais ou menos pra cá. Olha só, meninão. Não falei que dava aqui? Ah, o pai sabe. O pai sabe, filhão. Beleza. Agora eu preciso construir um lugar pra poder colocar esses Card Board. Deixa eu só jogar isso tudo aqui, que eu não vou precisar aqui pra dentro. E eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, mano. Seis Spawners. E eu já acho que eu sei exatamente onde que eu vou fazer esse Mob Spawner, né? No caso, essa Mob Trap. Acho que eu vou fazer no antigo lugar onde eu deixava a minha Digital Miner. Exatamente aqui. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cavar um pouquinho aqui pra baixo. E aqui é mais ou menos onde eles vão nascer. Depois que eu tirar esses Card Box aqui, deixar tudo escuro, eles vão começar a nascer muito aqui. E vou colocar umas fontes de água aqui pra levar ele pra cá, mano. E nessa pontinha aqui vai ser onde vai tá o nosso Mob Crusher. O nosso Mob Crusher tá aqui. Ela vai funcionar exatamente aqui, ó. E é onde eles vão cair e vão morrer aqui. Então, mano, vamos fazer isso. Aqui ela já tá funcionando, porque ela não precisa de energia. Mas, deixa eu voltar lá na base e pegar um pouco de água e alguns outros recursos. E vai funcionar dessa forma aqui. Eu acho que aqui vai funcionar. Eu tenho que testar primeiro. Mas, vamos lá, mano. Vamos tirar esses Card Board aqui. Tirando as tochas agora. Vamos ver como é que fica isso daqui, velho. E olha só. Parece que não tá funcionando. Será que eu vou precisar trazer energia pra cá, mano? Olha só. Agora sim, mano. Olha só. Cada Mob que ele mata, ele pega um pouco de essência até encher 32 mil aqui. E vai enchendo isso aqui também, mano. Eu vou ter que dar um jeito de jogar esses itens aqui fora. Ou pegar só os que eu quero. Mas, olha só. A velocidade que ele vai matando. Ó, chega aqui e já mata, ó. Sacou? Mano, isso aqui vai funcionar direitinho. A gente pode dar uma melhorada depois. Mas, olha só. Já tem 3.100 de essência aqui. E prontinho, família. Tá pronta a nossa mini Mob Trap ali. Que vai funcionar direitinho. Eu só preciso dar um fim nos itens depois. E separar só os itens que eu quero. Tipo o osso pra fazer Bonnie Mill. Mas, vai funcionar ali. Porque o principal que a gente quer ali é a essência, mano. E a essência, a gente vai conseguir ali 32 mil MB, velho. Que vai dar muito. Depois a gente pode ir lá no Nether. Pegar um Wither, por exemplo. E ficar multiplicando ele pra pegar a cabeça do Wither. E, mano, dá pra fazer muita coisa bacana. E é isso aí, família. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Até a próxima. Falou, valeu e fui.